Salve, salve, rapaziada. Já mete aquele pé no like, se inscreve no canal, quem não for inscrito. Olha os mendigos aí dos últimos vídeos aí, ó. Dá um salve. Os caras querem xipar uns pipa, rapaziada. Se liga o tanto de gente que tem aqui. Os caras querem xipar pipa, viu? Os caras é louco da cabeça. Olha lá, ó. Cortou quanto já? Cortou dez. Cadê? Vamos xipar, vamos xipar, vamos xipar. Molecada desenrola na xipa, se liga, ó. Olha lá, ó. Como é que é o seu nome? Josh? É. Mano, diferenciado, hein? Nome da hora, mano. Você é seu irmão? Aí sim, hein, mano. Olha como que tá isso daqui, rapaziada. Os caras querem xipar. Vamos ver se a gente vai conseguir desenrolar uma xipa aqui. Ó, hoje tá o fluxo. O sol tá de rachar. E... tamo aí, ó. Olha lá, ó. Aí, 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 ó. Vai, 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 vai. Vai, doido. A linha. Cuidado com o pé, doida. Não, o cachorro aqui, minha. Ainda vi que tava velha, não estourou. Oxa, o outro já passou, hein, você? Aham. E o outro veio nessa linha dele. Nossa. Nossa, a linha aqui que você pegou. Tá da hora, hein, vejo? Quatro, hein? Ela acabou de me dar. Caramba. Ih, essa linha tá grossa, hein, velho? Bora, bora que a gente vai xipar pipa hoje, hein? A última vez que eu vi eu xipei várias. Gravando. Aquela última vela foi, mostra, xipiu. Foi, pô. E aquela raia ali, tá rasgada? Tá rasgada. Tá. Nossa, mas o mato tá crescendo aqui. Tem que falar pra prefeito cortar, hein? Prefeito, vamos cortar o mato aí, prefeito. Tem que soltar pipa. Por que que a gente vem no mato, mano? Ah, não. Mas já tá de frio. Conta o nome do seu canal. Elia Show. Nossa, velho. E aí? Ó, e só porque eu ia te dar um presente, já era, não vai ganhar mais, hein? Nossa, o senhor é toda vez que eu vejo ele, eu falo. Toda vez. Eu? Eu? Aqui, ó, ela aqui em cima, aqui, ó. Aqui, 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 ó. Ó, ó. Nossa, nós estamos no limpão aqui, sozinha. Manda um pipa, você vê que fala. Você é louco. Aí, ó. Arrai, arrai, arrai. É nossa, é nossa, é nossa. É nossa, é nossa. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Pegou, pegou? Cuidado, viado. Mascou ou não, né? Tá bom. Você é louco, linha grossa da pega, mano. Nossa, aquela linha tá mó grossa, velho. Parece um arame a linha, velho. Tem que ir mais um fluxo ali, ó. É esses matos. É esses matos. E essas linhas no chão. Arraia. Arraia daqui. Ó o pipinha vindo aí, ó. O pipinha vindo aí. Cadê a linha? Cadê a linha? Na sua frente aí, vai pro fim. Vermelha, preta. Achei. Achou? Achei. Os caras já levantou já a linha, filho. Os caras já levantou já. Ó. Os caras já levantam as linhas, mano. Os caras já levantam tudo, velho. Aqui, aqui, ó. Aí, 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 aí. Nossa, o maluco picou a linha, velho. Na mão eu cortei. Nossa, olha os caras aqui, velho. Ó. Foi, não, foi, não. Isso aí é louco, parça. Me rosquei e foi mais. Caralho, você tá soltando de arame, mano. Esse cara é louco, velho. Aí, 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 ó. A menina pegou sozinha. Não, tem muita gente, né, mano? Não, mas não vai xipar alguma coisa. Vai xipar. Olha como que tá isso aqui, velho. Tia! Tia, aqui é o melhor lugar, né? Nossa, nós tá no meio do fluxo, filho. O fluxo do fluxo. E isso daqui, rapaziada. Pra onde? Pra lá, pra lá. Olha lá os caras ali, ó. Os caras tá só na resenha, ó. Vai passar, doido. Os caras não xipar, rapaziada. Cê é doido, velho, ó. Aí, ó, vindo aí, ó, amarelinha aí. Cadê seu irmão? Cadê seu irmão, doido? Cadê a vermelhinha? Aí, ó, é o amarelinha aí, ó. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Aí, rapaziada, ó. É nosso. Guarda aí, guarda aí, Josh. Vai, 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 equipe. Pega! Passou, nossa, mergulhou quase. Tipamos um, já, hein. Pula. O celular pulou aqui, rapaziada. Chai, tá mandado? Nossa, as músicas acabam com o meu vídeo, velho. Como que é, minha, você não sabe? Como é que é? Como é que é? Como é que é? Tá aí a dancinha do... Ah, aquele vídeo lá que... E a gente tava lá aquele dia lá... Num postar pegado os direitos doutorais, não foi? Vai ficar aqui mesmo? Não, vocês que mandam, velho. Já fiz minha parte. Você chapou quanto, já? Eu chapei um, sim. E você? O Josh tá com a bolsa cheia. Sim, tá. O bom é quando passa com linha, velho. Rápazinho pegar. Aqui, o... Ele catou uma... Ele catou uma transparente voltada. Aqui, ó. Vai embaixo lá. Tá aí? Ah, não. O cara passou na lata. Os caras passam na maldade, né, velho? Mas lá pra lá tá fraco, mano. Tá mais fluxo aqui mesmo, no meio desse mato aqui. Você é louco? Nossa, nunca mais, hein. Olha ela. Aí, 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 aí. Vindo aí, ó. Vindo aí, ó. Aí, ó. É nossa. Ixi, vai passar. Olha o rio aí, doido. Olha o rio aí. Nossa, pegou sozinha ali, ó. Vai largar tudo. Cadê ele? Olha lá, ó. Olha lá, ó. Olha, ninguém lá, ó. Oxa, outro peixinho caiu ali, ó. É do outro, é. Rapaziada, deixa bastante like que já deu direitos autorais no vídeo. Cadê o seu irmão? Achei lá. Nossa, o maluco desceu e apagou aqui, ó. Olha aí, ó. Os caras levantou ali, ó. Picou. Filho da mãe, velho. Olha lá. Achei, pô. É. Valeu, equipe. Olha o roxo, ó. Aqui, aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Jogador cago, rapaziada. É nosso. O pai já xepou dois, hein. E aí, mendigo. Tô xepando também? Aí sim, hein. Tipo, vamos dois, já, rapaziada. Solta o pipa no chão, doido. Só esperando, rapaziada. Ó. Paxe, 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 paxe. Ó. É nosso, filho. É nosso. É nosso. É nosso. É nosso. É nosso. Aí, o preto aí, ó. O preto aí, ó. O preto aí, ó. O preto aí. Aí, rapaziada, ó. O Miguel pegou mais dois aqui, ó. Guarda aí, ó, Josh. Deixa eu ver o do Miguel. O que é o preto? É. Ixi, subiu, subiu. Dá o meu pretinho aí. Barguê? Tá preula. Tá preula. Mas pegou. Ah, aqui tá bom, pô. Aonde? Tá caindo vaga isso aqui, pô. E aí, meu Diego? Suave? Roberto, eu já. O preto é gay. Prego. Oxi. Cuidado, meu. É. Ó o vermelho vindo aí, ó. O que que é hoje? Show? Eu mesmo. Suave? Você me assiste ou assiste ele, ó? Tá gravando, hein? Assiste nos dois. Ó, é isso aí, hein? É, porque eu não sei o velho de longe aqui, eu falei, mano, tem que assistir em algum lugar. É que um amigo meu também que te conheceu ali, ó. Ó. Tá aqui, ó. O mendigo velho ali. É. Ele não assiste isso aí, velho. A gente tá vindo aqui direto, pô, agora. O Roberto não veio hoje que ele tá viajando, que safado. Olha aí, eu vou aparecer lá, né? Vai aparecer aqui, mas não sobe, mas não sobe aí, filho. Tá. Só xifadou aqui hoje, rapaziada, ó. Nossa, olha aqui, ó. Nossa, olha aí. Vermelhinho vira aqui, ó. Esse vermelhinho era nosso, hein? Certeza, ó. É nosso! É nosso! Passou! Mais um, rapaziada, ó. Olha o Gavino, olha o Gavino, olha o Gavino. Olha o Gavino. Ah, os caras levantam a linha, velho. Caramba, passou. Pega, pega, Miguel. Pega, Gioshi. Pega, Gioshi. Pega, Gioshi. Nossa, a linha do H passou na sua cabeça, doido. Olha isso. O cara passou na sua linha. Passou na sua linha do H lá, ó. Não, passou, pô. Passou na linha do outro, aí, ó. É nosso! É nosso, rapaziada. Você tá doido. Vai deixar pro pipa, hein? Rapaziada, vai dar direito de autoragem esse vídeo. Então deixa muito like, velho. Youtube. Ele achou. Quer mandar um salve? Manda um salve aí. Aí, ó. Muito pipa aí hoje, aí, ó. Ali, 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 ali. Tá, tá, tá. Cadê o verdinho? É nosso? Ah, foi o que eu peguei, né? Rapaziada, chepando demais, né? Tá. Vocês tão quebrando a linha? Ou tá deixando? Não, é do de agar isso aqui. O de agar para a linha também. Então, pô, enrola na lata. Cadê a lata do seu irmão? Ó o azul vindo aí, ó. Ó o azul aí. Tá aí, Lucas. Tá aqui. Tá. Tem linha, pô. E aí, filho? Vale. Ó o peixinho vindo aí, ó. Ó o peixinho vindo aí, ó. Os caras estavam cortando o outro. Caraca, essa linha é grossa. Essa linha é grossa. Fio 4, filho. Olha aqui, passa a mão nessa de agar. Olha aqui. Cê é louco, velho. Ih, essa linha, rapaziada. Fio 4. Já o cara cortou, acaba ficando na minha cabeça. Essa linha aí pra você soltar no... Agora que tá na minha cabeça. Olha aí, cá aqui de agar, quer ver? Agora eu vou começar a frente aqui. Eu puxei. Ela subiu. Na hora que subiu, o cara cortou. Mais um? Caramba, quanto nós já pôs nesse vídeo, velho. Já era, é nosso. Aí, aí, ó. Ah, cataram lá já. Cataram nada no meio do mato lá. Olha aí. 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 Nossa, olha aí. Eu tô lotado, ó. Ih, pegado no alto já, hein. Olha o outro. Olha. Olha. Olha, rapaziada. Grossa demais, velho. Não, ele pegou lá, ele pegou lá. Vou comer você, vou comer você, vou comer você. Você é louco, chepão, o Pipe, hein, ó. Tá contando? Já tô. Eu quero ir ali, eu fico chupa. Já pegou o... Quer que você... Nossa, esse daqui é da hora, hein. Essa daí é aquela que acabou, que mandou você... Pega, Miguel. Nossa, essa é top, hein, fi. Ih, Rabiola, não tem rabiola, não. Não, oi, fi. Oxe, tem ali, ó. Eu vou colocar no meu peixinho. A outra dela aí no alto, aí. É, o cara tá contando com a piola, né, velho. Oi, o tanto de gente correndo ali. Que que tá o lotado lá, o peixinho, ó. Essa linha pra sair é nossa, hein. Mano. Tá aqui, bebê. Tô, 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 tô. É nosso, jogador, cara. Perdeu. Perdeu.